Criar um remix, você pode criar com qualquer plataforma, né? Pode ser feita na machine, é claro, desde que você tenha todas as peças dessa música que você quer reconstruir. E agora também com o uso de áudio que a machine incorpora, é bem mais fácil, né? Porque a gente pode usar áudio, stamps, né? Que a gente tenha da música original, pode ser feito. Porque honestamente antes, esse negócio de executar samples, loops, né? Que não deixam de ser samples mais longos, né? Era um processo um pouquinho chato. Não tinha esse negócio de você reproduzir e voltar, tinha que escutar a amostra completa. Agora não, agora você pode executar no formato que se chama agora áudio, que não é sampler, sino áudio. Você pode colocá-lo lá como se fosse um clipe em Ableton ou em qualquer outro dow.